Silêncio para o início da transmissão. Muito bem, muito bem, muito boa noite. Agora sim estamos ao vivo no Instagram e no Telegram, pessoal no Telegram, no YouTube e no Instagram. O pessoal está aqui chegando. Quem está aqui? O Roger, o Felipe e o Camilo. Agenor, o Thiago também já está aqui. Fernanda Cis, Ceni Bonato também já está com a gente. Me digam aí, pessoal, como está chegando o som de vocês. A Paula Boutoura também está aqui. Vamos lá, o nosso convidado já está presente aqui com a gente nos nossos canais. E a gente está muito ansioso aí pela presença e pelas palavras, especialmente do professor William. Flávia está aqui com a gente também. Boa noite. Então, pessoal, nosso super convidado, um dos grandes nomes, se não aí o maior nome do direito probatório brasileiro. o colega é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muita consideração, é graduado em direito, tem o seu mestrado também, o seu doutorado pela PUC de São Paulo, advogado, consultor jurídico, professor concursado de direito de processação civil da graduação, da pós-graduação do Instituto Censo da PUC de São Paulo, professor convidado de outros cursos de pós-graduação, também na matéria não só de direito de processo civil, mas também direito consumidor e direito imobiliário, onde coordena o curso de pós-graduação lá do Censo do Direito Imobiliário da PUC de São Paulo. Já tive o prazer de ouvir o professor William em algumas oportunidades em São Paulo, uma bem marcante no Congresso do IBDP, no Congresso de Direito Previdenciário no Recife, e tenho certeza que o professor vai trazer uma colaboração muito grande nesse período de pandemia, nesse período que a gente está tentando entender o cenário da prova. Ontem mesmo, professor William, a gente fez aqui uma live falando um pouquinho do que a gente entende do cenário de privatização da prova, mas aí bem focado no campo do processo previdenciário, evidentemente que o professor William não tem a obrigação de falar só para o processo previdenciário, tem muita gente aqui, muitos alunos também nossos aqui do processo civil, e realmente é uma honra tê-lo aqui no nosso canal, nas nossas redes, para falar um pouquinho daquilo que entende bastante, que é o tema do processo, especialmente o tema da prova, seja bem-vindo. Eu agradeço muito, é uma honra, Fernando, também, nós sempre nos encontramos, sempre é muito agradável, sempre é uma conversa muito... A gente sempre conversa e dialoga já, também sobre o processo, sobre a vida, mas também sobre o processo, então, para mim, é uma satisfação, me lembro também do nosso encontro, com certeza, me lembro, inclusive, de épocas que você estava lançando obras e eu tomando contato com novos temas, sempre você muito ativo, academicamente também, com uma produção muito respeitável, e nós vamos dialogando, e para mim é uma satisfação estar aqui, por isso que imediatamente aceitei o teu convite, porque para mim é um prazer podermos dialogar com uma pessoa tão sensível no sentido processual, mas também humano, então, para mim, é um prazer estar aqui. Bom de bola, senhor de bola, orgulho enorme, tenho certeza que todo o nosso grupo aí, nosso pessoal que acompanha, tanto o professor William quanto me acompanha, sabe do nosso interesse pela pesquisa, e a agenda não é fácil, principalmente a agenda do professor William, mas deu super certo para a gente dialogar aqui nessa quinta-feira, então, vamos lá, vamos lá para ficarmos dentro do tempo regulamentar aí, estabelecido, a gente vai fazer algumas perguntas, algumas indagações, para justamente entender do professor William o seu posicionamento, o nosso a gente já tem bastante coisa no YouTube, vamos começar aqui pelo cenário do juízo 100% digital, que está atrelado a essa questão da pandemia, pelo avanço desse cenário do juízo 100% digital, aí todos os esforços do ministro Fux, também nesse sentido, professor William, qual que é a sua impressão, deixa eu começar assim, essa sua impressão desse momento da transição agilizada agora, do processo escrito, por processo virtual, e esse processo 100%, digamos, digital, sem o contato presencial do advogado, das partes, com o próprio juízo da causa? Esse ponto é algo que eu venho me preocupando já de algum tempo, e, inclusive, como eu comentava com você, no grupo de pesquisa, tradições, transformações, perspectivas avançadas, TPA, que eu acabo liderando na PUC de São Paulo, nós estamos estudando, inclusive, esses impactos, e não só a forma como isso tem sido apresentado pontualmente, mas como isso está sendo tratado no Brasil, porque há uma diferença muito considerável de posturas ao longo do Brasil. Mas, respondendo mais diretamente a sua questão para esse primeiro momento, eu acho que nós não podemos confundir uma situação de emergência com uma situação de perpetuidade. O que eu quero dizer com isso é que eu acredito que nós tivemos uma evolução muito grande, imediata, dos meios eletrônicos, tivemos uma mudança um pouco mais demorada em relação à questão de audiência, e, nesse momento, nós estamos convivendo com um sistema que parece uma transição, mas que, na verdade, eu acredito que nós estamos vivenciando um fenômeno que parte vai ficar e parte nós retomaremos, porque eu não entendo como 100% digital seja algo totalmente positivo, por dois motivos. Um, no sentido do risco que isso significa sem um levantamento, uma pesquisa do impacto disso em decisões judiciais, na análise que se faz da própria produção, e aí nós estamos falando de aquilo que se dá em audiência, uma audiência que eu digo presencial, mas numa situação emergencial, numa situação de tempo que não pode se aguardar um ano, dois anos, por exemplo, eu entendo até que, na imensa maioria das matérias, não se pode aguardar um ano ou mais, porque eu até digo que isso causa não só um problema para quem está litigando no momento atual, há um ano dessa pandemia, mas sim causa um problema, inclusive, de represamento judicial e num volume impossível de ser administrado, porque parar um ano, audiências, por exemplo, totalmente, isso leva um sistema a um caos, porque se já estava atrasado, como ficar? Quanto tempo vai demorar para uma retomada? Então, retomada que eu digo do processamento, então, a necessidade de discutir isso é imediata. Então, concluindo nessa primeira lógica, eu acho que nós temos que, sim, ter audiências em formato não presencial quando necessário. Em outros casos, até com os sistemas agora voltando em alguma medida, em alguns estados, eu entendo que é possível se fazer uma transição. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho alguns dados sensíveis, por exemplo, indo direto ao ponto da sua pergunta, audiência, testemunha. Isso é algo que me preocupa muito. eu não acredito viável, até por conta do risco ao contraditório, ao contraditório de audiências com testemunhas em outros locais que não, locais minimamente controlados. Eu não acredito, em breve vai estar saindo um trabalho meu também, que eu e o Lírio, que é meu orientando de doutorado na PUC de São Paulo, nós estamos escrevendo sobre esse tema e, a meu ver, há uma necessidade, sim, de se ter essa audiência, pode até ser virtual, mas ela não pode ser sem um sistema controlado. Ela não pode ser uma testemunha, por exemplo, que pode falar com outra, uma testemunha que pode ter um teleprompter, uma testemunha que pode ter um ponto, uma testemunha, ou seja, mas isso não é por formalidade, é aquilo que Barbosa Moreira denominava da formalidade para eficiência, formalidade para legalidade. Por quê? Porque nós temos elementos que são fundamentais e você permitir manipulação, você pode ter uma... Minha grande preocupação é criar um processo de fantasia, um processo construído para fingir que valeu. É um processo montado apenas para superar uma etapa. E eu já concluo para nós podermos dialogar dizendo o seguinte, eu sempre digo em exposições que, para mim, o direito probatório, na prática, é visto por muitos como uma etapa chata para ser superada. E agora é uma etapa chata que ainda bem que vamos superar da melhor maneira possível. Ou seja, ela incomoda porque ela dá trabalho, ela incomoda porque ela tem uma série de refinamentos. Agora, o que ela incomoda mais é por um outro motivo, porque o ser humano acaba não tendo controle para manipular, porque o que é imediato, o que acontece, você, às vezes, no momento de audiência, você consegue algumas conclusões mais efetivas. E, num terreno que eu chamaria de audiência controlada, você fantasia tudo. Você fantasia a declaração, você monta a hall, você monta script e assim por diante. Nós não podemos admitir esse tipo de situação. Professor, uma colega de uma mentoria dessa semana, uma colega do Paraná, me relatando que fez uma audiência gravada, como sugerido pela própria juíza, com a testemunha no escritório, e aí ela se deu conta que estava no início da, digamos assim, da gravação, que ela estava falando, fazendo assim uma manifestação, a senhora tem que se comprometer a dizer a verdade, sobre tudo que sabe, sobre pena de ser preso, sobre pena de não sei o quê. O advogado, nesse caso, ele passa a assumir uma figura, uma responsabilidade mesmo, a fala do juiz, isso soa, isso soa muito estranho. O que lhe parece essa, 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 digamos, omissão, entre aspas, do judiciário que delega para a parte, principalmente para o advogado, onde constituir a prova, uma prova unilateral, que pode gerar todos esses problemas aí colocados, mas como é que fica essa situação? A testemunha, ela pode ser presa um ano depois que prestou aí uma inquirição para um advogado no escritório de advocacia? Que fenômeno é esse? É, eu configuro a situação que nós estamos falando, é algo que, para mim, não tem uma, não tem uma coerência, eu entendi bem, quer dizer, uma gravação que foi feita e depois ela foi ser reproduzida, é isso? A juíza determinou que fosse gravada, em vez de fazer audiência, que fosse gravado o depoimento da testemunha que se juntasse essa gravação nos autos. Ah, tá, é que eu ouvi, no levantamento que o meu grupo de pesquisa está fazendo, existe uma autorização no Estado para a realização de oitiva de testemunhas extrajudiciais, e isso vai criar um impacto diante da não previsibilidade de um sistema de controle. Então, como você falou, agora entendi, então é essa hipótese, então, muito provavelmente. Então, vamos dizer assim, que é uma delegação de oitiva, vamos chamar, ela, ela não é extrajudicial na, na, na obtenção, mas ela é judicial porque ela é determinada pelo judiciário, é, ela, ela é híbrida, ela não é exclusiva, porque a extrajudicial pura é uma outra, é um fenômeno, Porque ela é como um tipo de testemunha documentada. Agora, essa, essa você delega a parte fazer, é isso. Eu vou dizer... E o editório diferido, né? Porque aí, no caso, o INSS, no processo específico, vai ser intimado para falar da gravação dentro do processo. Ah, com todo respeito, eu, eu não, não entendo, eu entendo isso como... Primeiro que eu, eu, eu acho isso de uma simplificação absurda, com todo respeito. Ah, o contraditório de oitiva de testemunha, ele precisa ser um contraditório imediato, ele precisa ser um contraditório em realização. E a tecnologia permite isso. Nós faríamos isso com a maior facilidade do mundo por Instagram, por WhatsApp. Eu não consigo entender como é que você pega uma oitiva de testemunha, manda o advogado fazer uma gravação quando a prova é da própria parte que é dele e depois disso você manda para alguém para ela responder. O problema não é só de formalidade enquanto etapa a ser superada, é exatamente a questão... Eu vou até dizer uma coisa que talvez choque. Eu acredito... Eu acho que vou falar alguma coisa que talvez choque. Eu tenho pensado em mim. Eu acho que é menos pior na perspectiva da produtividade e da constitucionalidade da prova é menos pior, talvez até adequado a oitiva desde que ambas as partes ativo e passivo, polo ativo e passivo, autor e réu, requerente e requerido, possam estar presentes no mesmo ato, seja ele de forma eletrônica ou não, aí vamos falar dos cuidados, mas deles. É mais importante a presença do advogado de ambas as partes até do que o próprio magistrado. No momento atual, a meu ver, eu acho que diante de uma... Eu acho que o ideal é com todos, mas se tivesse que pensar numa prova extrajudicializada ou pelo menos privatizada que se mantenha o contraditório na perspectiva minimamente linear de tese e antítese em que autor e réu estivessem presentes. Essa é a minha opinião. E por que isso? Porque ela segura... Porque eu não ofendo o juiz, porque ele pode pensar depois se ele pode fazer uma pergunta de esclarecimento ou não, ele até pode pensar, mas tirar a construção de uma tessitura em contraditório é desqualificar a prova testemunhal. Isso é ilegal, é aquilo que... Porque não é a atipicidade, ela pode existir. Eu posso até ter um novo modelo, mas eu não posso ter um modelo que seja ilegal. E, a meu ver, oitiva de testemunha que não se dá por imediatidade do contraditório é violar o direito constitucional fundamental à prova. Sem dúvida. Estou até colocando no chat aqui. Estou me lembrando do sistema americano do pré-trial, que é o contraditório, a produção da prova feita fora do poder judiciário, mas com aquele contraditório evidente, com a parte contrária, dentro do escritório da advocacia, do autor, digamos assim, o advogado réu conjuntamente, participando, debatendo. Esse é um dos espíritos daquilo que eu entendo. Agora, além desse detalhe, tem um ponto muito importante, que até eu tenho uma obra que estou coordenando, que chama-se Reserva Científica, pela editora Totti, e lá o primeiro volume que saiu foi um livro muito importante, muito interessante, do João Lesta, sobre produção autônoma da prova, tanto no sistema americano como no inglês, comparado com o brasileiro, um verdadeiro estudo comparado. E um ponto que ele fala, que é muito interessante, que eu concordo plenamente, é que há uma certa confusão no pre-trial, porque o pre-trial é para que a parte obtenha informações, e não para que valha como prova testemunhal. É um ponto que o Brasil normalmente não coloca. Não estou dizendo que no Brasil precisa ser assim, eu também não acho isso, mas é importante dizer isso, porque é um contraditório entre as partes, mas é um contraditório entre as partes, para que elas saibam para um dia poder fazer diante do júri. E não é um pre-trial para que aquela prova seja utilizada como instrumento, meio de prova, em juízo. Não. O trial é outro momento e vai ter um contraditório. É uma cura... Interessante. Interessante. Mas, mesmo assim, a questão da produção da prova no contraditório realmente é diferente. Ela evita... Toda essa situação de fraude, de maquiagem, ela fica bastante diferente. Porque ela... Você tem uma parte contrária, você tem o olho no olho, você tem a interrupção. Evidentemente que é diferente. Eu acho isso, como eu acho também que nós... Eu não quero... Eu acho muito importante a participação do juiz. Mas, se tivesse que, num plano de trabalho, ter que eleger prioridades, numa emergência você tem que eleger prioridades, eu acho que a prioridade é o seu contraditório. Porque o contraditório é um direito para as partes e um dever para o juiz. Então, é dessa configuração que me parece criar um outro universo que, aí sim, a gente pode pensar numa atipicidade controlada. Professor, estou fugindo um pouco do roteiro, mas é que a questão é interessante. Tu entendes que o artigo 372, quando ele fala da prova emprestada, ele autoriza que esse contraditório seja diferido, não é que não haja uma identidade de partes e tal. Tu identificas, então, aí alguma linha de... Não sei nem se seria de licitude, mas de legitimidade dessa prova em que a parte que foi prejudicada, digamos, do processo originário, a parte que vai ser prejudicada pelaquela prova do processo originário não esteve presente na formação do contraditório? Por exemplo, uma perícia que é feita na Justiça do Trabalho e que vai ser trazida no processo do INSS. O INSS não fez parte lá do processo trabalhista, lá na perícia no chão da fábrica, e essa perícia vai provar, por exemplo, atividade especial, vai provar alguma coisa que o INSS não teve condição de fazer o contraditório na origem? Eu entendo que, nesse caso, eu já falei isso, inclusive, antes do Código, porque a prova emprestada era típica, mas era evidentemente também discutida. Eu concordo com a tua afirmação de que a prova emprestada teve uma ampliação. Eu até falei sobre esse tema quando tratei no último encontro na última jornada do Sistema Ibero-Americano de Direito Processual. Agora, a prova emprestada, ela, para mim, ela entra no máximo como um elemento adicional. Ela não pode ser substitutiva da prova, porque, quando a prova é uma prova constituenda, ou seja, aquela que é constituída em ambiente em contraditório, se você não tiver o contraditório, não é que ela é uma prova desqualificada, ela é uma prova desqualificada porque ela traz um peso, não de formalidade, mas de risco severo, porque a parte tem o direito de construir a prova junto. Eu digo que, inclusive, as partes têm o direito de serem protagonistas do sucesso ou do insucesso, e eu não posso arcar com o insucesso daquilo que eu não participei, ainda mais quando eu vou ser atingido. Mas isso não significa que eu não tenha que enfrentar algum elemento daquela prova durante a minha, ao meu processo, mas isso não leva à substituição da prova, leva apenas a um instrumento que pode ser trazido para uma discussão, eu não desqualifico a prova documentada, mas ela precisa só ser vista como um elemento para integrar um debate, e não jamais, por exemplo, para impedir uma produção de prova se a parte atingida requer essa prova. Muito bem, muito bem. É o que eu chamei também numa das minhas obras de prova emprestada com a prova documental unilateral. Ela acaba servindo para a parte que trouxe, mas ela não impede a produção nesse exemplo que eu dei de produção da prova pericial no processo secundário, para evitar prejuízo à parte que não esteve presente. É um fenômeno que você trabalha de maneira diferente no momento da admissibilidade, no momento da comunhão e no momento da valoração, porque no momento da admissão eu sou mais flexível. Eu entendo, tem muito processualista que defende que ela não tem nem que entrar. Eu entendo que ela pode entrar como elemento crítico, mas jamais como elemento de base. Então, por quê? Porque se ela entra como de base, você está numa prova que tem um problema de inconstitucionalidade, inclusive. Então, ela é ilegítima e ela é também inconstitucional. Então, nesse caso, eu entendo que ela entra para... Ela é admissível como prova crítica e não como prova de base. E aí você entra com essa linha que é o que você falou também, que é mais ou menos... Com outras palavras, é o que você chamou de unilateral nessa perspectiva, né? Isso. 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 É, a gente está caminhando muito próximo do que a doutrina italiana chama de argumento de prova, nesse caso. O órgão trazendo, mas não com a qualidade... Não o central, né? Agora, precisa, não pode valorizar, pegando aquela prova e falando, então, essa aqui valeu, né? Aí também, não faz de conta, né? Nós vivemos com isso também, né? Não, não, eu não vou considerar desse jeito. Aí chega na hora H, não, não, mas é que diante do conjunto e aí só menciona assim. Mas, na realidade, quando tudo está integrado, também essa prova é importante. Mas, pô, então, você só usou essa prova. O resto é só argumento de fachada. Aí não dá. Exatamente. Exatamente, exatamente. Professor, eu estou pensando aqui, diante dessa dificuldade de produção de prova no processo 100% digital, há um espaço maior, e eu falo muito aqui do processo previdenciário, evidentemente, onde eu estou centrado, né? mas a gente nota uma dificuldade grande dessa produção de prova ela ser autorizada. Há um espaço maior no seu entendimento de a gente reutilizar o tema 988 para estender o rol lá do agravo do instrumento e se entender com um pouco mais de, digamos assim, um pouco mais de parcimônia essa questão do inferimento da prova como sendo objeto de agravo imediato e não deixando para depois, lá para preliminar. Porque, estranhamente, uma crítica que eu sempre fiz é que o Roderick Kiesel, desde o início, ele não prestigia bem a questão do indeferimento da prova, né? Não sei qual o seu posicionamento exato sobre isso. Você sabe que eu estou muito integrado ao debate do 988, uma vez que a tese do 988 foi uma posição que eu sustentei sobre a inutilidade de uma apelação futura, né? Era a base do meu argumento naquele artigo na Repro, falando que a inutilidade de futura apelação não existe apelação inútil. Se inútil é, recurso não é. Se a lei estabeleceu que toda decisão interlocutória é recorrível, toda decisão interlocutória é solucionado de maneira efetiva. Agora, em regra, você tem a apelação naquelas hipóteses que fogem de uma linha de literalidade. Mas, para isso, não pode ter uma abertura, a meu ver, não há uma abertura para o indeferimento de prova. Aliás, eu digo, inclusive, que me parece que o ambiente instrutório é exatamente o grande alvo do CPC 2015 para não caber recurso a grava do instrumento e, sim, apelação. Desde que a prova não seja inútil se depois a ferida em momento de sede de apelação. Ou seja, se eu tive uma prova indeferida pericial, se um dia ela for possível porque ela não perece, ótimo, é tudo interlocutória. É interlocutória, mas cabe apelação. Agora, por exemplo, se a prova pericial é de alguém que está muito doente, é de alguém que, por exemplo, é para verificar uma condição física. Como é que eu vou verificar uma condição física se a pessoa pode ter uma piora no quadro dela ou uma melhora depois? Eu preciso daquele momento. Então, eu não posso prestigiar, por exemplo, o indeferimento dizendo que vai ser julgado em apelação porque o dia que for dito precisa da prova, a prova é inútil porque ela já não dá mais o elemento histórico necessário para aquele momento. Eu estou tentando me aproximar um pouco da lógica previdenciária porque se eu tenho direito a uma determinada situação, quando eu for verificar a prova eu vou ter o dinheiro no futuro, mas não no passado. Enfim, eu entendo que esse é só um exemplo. É como um prédio ameaçando ruína, por exemplo. Esse tem que ser por agravo do instrumento. Mas eu entendo que é residual. Na maioria das hipóteses, não acho e nem tenho aquela interpretação ampliativa que alguns dizem que a exibição de documento cabe agravo pelo inciso 6 e que, com base nisso, todas as provas indeferidas cabem agravo. Eu não acho isso. Eu acho, aliás, que o instrutório é um ambiente muito perigoso onde a prova indeferida pode levar ao cerceamento de defesa, sim, mas só cabe agravo do instrumento se você provar inutilidade. E inutilidade não é inutilidade da demora do processo, porque essa daí está sempre na lógica de quem pode só recorrer na apelação. A demora é a demora no perecimento da prova ou em alguma circunstância que você precise, por exemplo, por natureza, alimentar disso. Eu estou levando esse caso, inclusive, para o STJ agora. Eu estou discutindo o quê? Se eu tenho uma situação em que a prova que eu produzo cria um impacto para uma medida que é uma medida que eu dependo por urgência como caráter alimentar, eu não posso ter o indeferimento deixado para a sede de apelação. Por quê? Porque senão eu te tiro o direito a tutela antecipada. Sim. Isso se enquadra bem no campo do processo previdenciário, em que o juiz pode postergar uma tutela provisória para depois da realização de uma perícia. E aí ele interfere e eu vou ficar com... Então, como é que fica essa... Ele interfere... Exatamente, tem alguns aspectos que são problemáticos. Mas tem que ter uma potencialidade, tem que ter uma potencialidade de efetivamente ser uma prova que possa contribuir e, ao mesmo tempo, ser uma prova que, ao não ser feita naquele momento, te leva a um dano irreparável ou de difícil reparação. Essa que é uma peculiaridade. Porque, se não, em todo argumento que eu peço, eu vou pedir tutela antecipada para caber a grava. Então, é aí que entra um jogo de maior cuidado. Não, eu respeito esse entendimento. Eu também não acredito que ali no rol de 2015 ele seja passivo de extensão pelas outras hipóteses que têm desibição de documento e versão donos da prova. Também acho difícil esse argumento. Agora, eu teria mais condição de concordar plenamente com essa posição se eu soubesse que no Brasil tem um segundo grau que é cuidadoso no exame do cerceamento de defesa. que é cuidadoso, por exemplo, como é, em geral, os tribunais trabalhistas nesse aspecto. Agora, o contraponto que eu faço é nós temos um segundo grau que reconhece o problema, que leva a sério preliminares, porque a grava retida já não levava. Agora, que leva a sério essas preliminares de apelação de recurso iluminado no juizado a ponto de desconstituir. Aqui, aqui eu tenho uma resistência nesse ponto. olha, você está falando de uma coisa, dando um spoiler aqui, vai sair um trabalho meu na edição comemorativa de cinco anos do CPC, comemorativa do CPC interpretado pelo STJ. e eu estou escrevendo sobre o 988, mas contando todo o histórico, mas eu estou trazendo o histórico de 73. E eu estou dizendo que o maior perigo do 988 é ressuscitarmos a tragédia anunciada do agravo retido. Porque o agravo retido não funcionou no Brasil, não é porque os advogados não queriam. tem dois motivos. O primeiro motivo é que os juízes pegavam o agravo de instrumento e não convertiam em retido, que era naquela época, justamente porque já que está trabalhando julga, então ele não tinha uma visão macro e aí já prejudicava, então ele dava um endereço que todo advogado devia tentar agravo de instrumento. E o segundo problema mais sério tem a ver com o que você acabou de falar, que é o seguinte, se a apelação ela tem matérias que eram aqueles agravos retidos, alguém viu alguma vez um agravo retido ser provido? Então ele também dava notícia que os agravos improvidos, os agravos retidos são sempre uma etapa para se ignorar. E vale o que, então? Então eu digo, é desesperador não se ter uma análise adequada do agravo. que deveria ter sido feito e que agora é em sede de apelação. Por quê? Porque a apelação tem que considerar essa matéria e a matéria do cerceamento de direito de defesa é seríssima. E eu dou um exemplo clássico. Alguém já viu anular algum processo ou viu uma testemunha por prova por pergunta indeferida? A minha colocação é tem perguntas que são relevantes ou a história do direito mostra que nenhuma pergunta indeferida é irrelevante. É relevante, Aline. Então, quer dizer, eu tenho que concordar com você. É, essa questão realmente é bastante interessante, porque o sistema ele dá subsídios a essa tua interpretação, porque quando o 938, o parágrafo terceiro, diz que o próprio tribunal pode complementar a prova seria no tribunal, seria um exemplo que o tribunal poderia fazer isso para ouvir a testemunha. E, aliás, o Código de Processo Civil em boa hora determinou que cabe ao relator determinar provas necessárias entendidas em sede recursal ou aos próprios demais integrantes e julgadores. isso por quê? Porque exatamente as provas indeferidas vão ficar levando um arsenal de violência à prova, ao contraditório, para o tribunal. A única vantagem, viu, que eu digo que existe no indeferimento de provas e não cabe a gravo, tem uma vantagem, é que, de repente, um outro conjunto probatório permite o esclarecimento e, quando você chega até no tribunal, chega-se à conclusão que aquela prova não precisava. Então, esse é um... Por quê? Porque prova potencial não quer dizer prova que vai esclarecer e prova potencial indeferida não quer dizer que outro meio de prova não vai produzir a prova também, não vai trazer a informação. Então, é o único elemento que pode salvar. Agora, e quando não salvar? Que é a tua pergunta. E quando não salvar? Porque não podemos ficar mais... Isso. O juiz da apelação de interlocutória de hoje não é o juiz dos agravos retidos, dos advogados chatos que só queriam ter umas nulidadezinhas para plantar. Isso não existe. Isso está errado. Então, eu... Agora, eu tenho que te dizer também, viu? Agora, só a guisa de reflexão, que eu não concordo com o sistema. Eu respeito porque é opção legal, mas eu não concordo. Eu acho que o sistema é muito ruim. O sistema do agravo, com todo respeito, ele é muito ruim porque ele deveria ter impedido o agravo imediato, mas exigido que a parte protestasse especificamente sobre o tema, demonstrando para o juiz qual era a razão dele. Porque, se não, você permite as chamadas nulidades de algibeira ou também as chamadas... Contrata posteriormente o especialista para descobrir os vícios que antes não tinha. E como não tem preclusão, vamos continuar com a matéria. é um sistema muito perigoso. É um sistema muito perigoso. Bom, enfim... Se a gente fosse levar a sério mesmo o UOL, a gente teria que limitar basicamente os primeiros dois inscritos para que todas as questões fossem levadas no momento posterior. Agora, tutela provisória, decisão interlocutória que veste sobre o mérito. O problema é tu ter todo... O problema é que eu vejo a gente ter toda uma construção aqui em matéria provatória e passando um monte de hipóteses de segunda a terceira linha com o cabimento de agravos do instrumento. Eu também acho que você tem razão nisso. E essa era a expectativa decorrente de uma análise de imediata apreciação por questão política, que não é uma questão de necessidade. E aí a questão política trouxe isso. Só que aí você não... O rol do 2015 era um problema anunciado. Todo mundo sabia disso. Infelizmente, o 2015 veio estruturado de uma maneira... Você sabe quantos incisos tinham? Chegou a ter a proposta do 2015, não? Acho que tinha mais de 20, não? 21. 21. é. Isso fora o parágrafo. Então, aí você vai fazer um lifting. Vai fazer um lifting. Aí chega uma hora que você erra na mão. Como é que... Com todo respeito, como é que competência fica para depois? 12. Exatamente. Ou não tem. Ou diz... Sabe o que eu digo? É melhor dizer que é irrecorrível. Ou é irrecorrível, ou... Se couber recurso, não dá para ser por apelação. Porque você vai fazer o quê? Você vai viciar o processo e vai falar agora vamos voltar lá? Você acha que alguém vai voltar? Competência relativa. Você alega, o juiz indefere. E aí? Você acha que algum tribunal vai anular? Agora, é claro que uma competência relativa, é uma discussão de menor importância, em regra, do que a prova, como você falou. Quer dizer, só que está tudo levando para a mesma baseada das interlocutórias por apelação. Isso mesmo. Agora, senhor, agora eu quero que saia o professor William, agora entrou o advogado professor William, conceituado professor William, de São Paulo para todo o Brasil para fazer a seguinte reflexão. como é que o doutor William, o advogado, numa sustentação oral, trabalha bem esse ponto das preliminares? Vamos dar uma dica aqui para o povo que está nos acompanhando, está demais aumentando o público no YouTube. como é que eu jogo isso aí nas preliminares? Porque depois eu tenho que fazer o mérito, a gente sabe que tem que fazer o mérito depois. Mas essa primeira parte, como é que eu sensibilizo, doutor William, os julgadores com relação à questão do cerceamento de defesa? você sabe que eu tenho a oportunidade, a felicidade de trabalhar muito com esse tema, porque é um tema que eu sou muito chamado, inclusive por outros escritórios, para poder fazer exatamente essa tentação oral por causa de problemas como esse que você está comentando. Então, é assim, é uma coisa que eu vivo muito. Um dos pontos que eu costumo destacar, como o primeiro deles, é o seguinte, a preliminar não trabalha com uma questão que é para impedir o julgamento, mas sim para torná-lo possível. Quando você tem uma prova que é indeferida, você tem uma potencial ilegalidade primária. E o artigo 370, quando diz que cabe ao juiz de ofício ou requerimento determinadas provas necessárias, julgamento de mérito, no parágrafo único ficou o indeferimento imediato de fundamentação. Por quê? Escrevi isso nos breves comentários ao Código de Processo Civil. Porque criou-se no Brasil um sistema de indúbio pró-probacione. E por que indúbio pró-probacione? Porque uma prova a mais ela reitera, ela é um plus, mas uma prova a menos é a inadmissibilidade de um julgamento de mérito. Porque o direito fundamental à prova não é qualquer coisa, ele é simplesmente o que permite o Estado julgar o processo. Existem preliminares e preliminares. O que nós estamos falando aqui é da vida das pessoas e do direito delas demonstrar algo. Se você impede ela de demonstrar algo, você traiu o devido processo legal. Basicamente seria isso. Bem, pessoal, muito bem, uma aula aqui de processo, uma aula de provas com o professor William. Espero que todo mundo esteja aproveitando bastante. O Bélio aqui está dizendo que ele vai ter que examinar novamente as orientações aqui, vai ter que ver de novo a live para acompanhar, vai estar no YouTube, vai estar também aqui no Instagram, porque são palavras que a gente tem que examinar com atenção. E eu aproveitei com o professor William que não iremos tão longe, já que temos outras atividades também para serem feitas. Eu vou fazer uma pergunta final aqui, voltando, William, para aquela tua colocação de uma eventual ilicitude ou uma dificuldade com relação ao contraditório das testemunhas serem ouvidas pelo advogado no escritório. A questão é a seguinte, como é que o advogado sai dessa crise de produção da prova em ambientes ou em situações como essa? Porque o advogado está sendo intimado para o juiz adotar uma postura. Como é que essa prova vai ser considerada ilícita diante desse cenário, dessas circunstâncias? Tem algo que o advogado possa fazer para torná-la ilícita? Eu tive, não vou responder a pergunta, evidentemente, mas eu tive um caso que eu relatei ontem, um caso muito sui generis, em que o advogado insistia que queria a prova presencial e o juiz disse não, vamos fazer a prova por webconferência. e aí ele, em vez de recorrer da medida, ele procurou a parte contrária para fazer um negócio jurídico processual. Ele procurou a parte contrária, ligou para o advogado, doutor, olha só, não é melhor também para o senhor a gente fazer, quem sabe, essa prova, não era no previdenciário, era outra matéria, porque o juiz está incomodando aqui, ele está dificultando, quem sabe a gente faça uma petição conjunta. disse um colega da pós-graduação para mim, dando esse exemplo. E aí, professor William, o juiz que tinha já indefinido umas duas, três petições, o juiz se ficou surpreso com aquela petição conjunta das partes e homologou. Bom, se as duas partes querem a audiência presencial, agendo, está aprazada a audiência então para julho de 2021, assim por diante, de acordo com 190 do Código de Processo Civil. Então, o advogado está tendo que se virar. Mas, nesse exemplo, voltando para esse exemplo, se o juiz determina que ele substitua a prova oral por prova escrita ou mesmo por ouvir a testemunha no escritório, como é que eu poderia defender, a partir desse pressuposto, a licitude dessa prova colhida? Você está dizendo que eu estou interessado porque acabei sendo obrigado a fazer, então eu preciso tentar trazer argumentos, é isso? Para essa legalidade. de licitude para essa prova que daqui a pouco a parte contrária vai alegar que ela não fez parte, que não teve contraditório, mas, por outro lado, o autor foi obrigado a tomar essa atitude, foi intimado a tomar essa atitude. A gente teria como defender alguns elementos de licitude nessa prova colhida? Eu teria uma licitude com a seguinte maneira, com a seguinte maneira, Fernando, eu comunicaria o advogado da parte contrária para comparecer com todos os cautelos sanitários para a realização da prova. Porque se ele não tinha que comparecer, ele estaria sendo inerte deixando de impugnar na primeira oportunidade de fazê-lo. E isso tem sanabilidade pelo Código de Processo Civil. Olha aí, olha o baguinho. Mais uma dica para os colegas que estão passando por essas questões, principalmente no processo previdenciário, hein? em Selma, Selma Giroto está dizendo se é uma prova válida mesmo essa, Selma, que é do nosso time do processo previdenciário. Com essa pergunta, você me estimulou a pensar que parece que nós estaríamos diante daquela contradição do sistema do processo romano, da litis contestácio, antes, em que se a parte não tivesse comparecido, você não podia ter o processo. Então, você tinha que levar a pessoa. Você tinha que... Porque não tinha uma contumácia. O que eu estou querendo fazer é criar uma contumácia impugnativa do contraditório. Porque, a partir do momento que eu estou dando a possibilidade e a pessoa não vai, ela pode impugnar? Eu estou mais preocupado com o controle de legalidade do que propriamente aquele fenômeno de defender a licitude, porque eu acho que o contraditório é a oportunidade, não a presença da pessoa. Se ele não está presente, me parece que ele não pode impugnar depois. Porque o que ele quer? Ele quer permitir uma coisa para depois ficar com a alegação de algebeira? Quer dizer, então, não concordo. Não concordo. Olha aí, pessoal, mais argumento, mais argumento. Porque foi chamado pelo disco para tomar para tomar uma atitude. Evidentemente que a parte contrária está sendo intimada também desses movimentos e, a partir daí, comunica a parte contrária dos movimentos que estão sendo feitos para a ativa da testemunha. E ele não daria uma possibilidade. Abriria até a possibilidade de fazer online para que ele não pudesse ter alguma invenção sanitária porque aí, se o ambiente for controlado e quem tiver com um padrão ético de preocupação por fazer, eu acho que essa prova é válida. Olha aqui, professor, olha a Flávia aqui, doutora Flávia. Esse contato que o professor fala com o advogado da parte contrária é feito como por e-mail, por correio, carta R? Essa é uma ótima... O pessoal está... O pessoal está viajando junto, está gostando. Estou gostando. Olha, doutora, excelente pergunta. Eu adoro perguntas de advogados e advogadas porque ela já entra na operação, né? Ela já entra na operação. Ela já entra na operação. Então, agora eu quero saber como é que vamos fazer. Então, é o seguinte, eu já iria... Agora vamos ter que responder, professor William. Agora vamos ter que... Eu acho que não tem tanta dificuldade, hein? Porque o código da resposta... O código da resposta, Fernando? Pelo seguinte, não tem aquela hipótese que o advogado pode intimar o colega mandando carta com aviso de recebimento para antecipar a intimação de uma determinada decisão, de um determinado ato processual? se o código... E da própria... E da testemunha também, né? Acabou! Intimar a testemunha também, né? Também. Não da carta R. Até porque, cá entre nós, não é por carta, eu diria assim, por carta é porque o código diz, eu precisaria do melhor modelo para garantir que o advogado foi comunicado. Então, se eu estiver ligando para ele e eu gravar, eu entendo que também é válido. Claro, 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 claro. Agora, o que eu pediria para onde? Doutor, eu posso ligar pelo seu Instagram? Eu posso ligar pelo Zoom? Aí você grava... Porque, veja, é uma questão ética. Doutor, eu quero falar... Não, o que é isso, doutor? Eu quero falar sobre o caso. Agora, se ele se negar, porque aí é um outro problema, aí você tem que ter a melhor possibilidade possível da demonstração. Então, fica assim. Agora, cá entre nós, hoje em dia, todo mundo tem que apresentar o e-mail, não tem? Sim, na petição inicial, inclusive. O e-mail dele, se chegou para ele, vai ser meio difícil ele negar, né? É, ainda mais com aquele e-mail com o recebimento que tem, né? Ah, mas eu não li. Aí, meu amigo, aí é um problema teu, né? Aliás, vai sair em breve também. Eu estou fazendo trabalho até... Deus que me lembro. Está indo bem, está indo bem. citação por WhatsApp, vai sair já, em breve. E que spoiler temos defendendo a viabilidade? esse caso eu estou estudando para a sua viabilidade. Esse caso é muito perigoso, é muito perigoso. Então, eu estou tentando delinear alguns elementos para verificar essa viabilidade. Por negócio processual, eu já faço isso. Gostou desse exemplo aí, não é? Do que eu dei, do negócio? O que você achou? Eu falei sobre negócios processuais e ações locatistas ontem com o Fred na TV PUC. Ele foi meu convidado para falar sobre isso. Vê, sim. Sensacional. É, é. No meu Instagram está lá. Quem quiser, William Santos Ferreira Underline, está lá. Vai ser um prazer. Bem, muito bem. Olha aqui a Adélia dizendo, pena que essa aula está acabando, mas eu vou ter que fazer mais uma pergunta agora que eu me lembrei. E essa decisão, e agora é para acabar mesmo, gente, essa decisão do STJ, da prova ilícita, professor Eliudinho, tinha que lhe perguntar essa do WhatsApp, do print de WhatsApp, foi essa decisão do STJ. Você está falando daquela do habeas corpus para a citação? Não. Eu não sei que cenário foi, mas acredito, foi penal que o STJ jogou ilícita agora a transcrição do WhatsApp, web WhatsApp. Não sei se eu... Não sei se eu acompanhei essa. É, que é bem recente. Eu vi também de respaldo aqui, de relance aqui. Deixa eu ver aqui, já que eu entrei. no assunto. Aqui, para quem está acompanhando, nos acompanhando pelo... Deixa eu abrir aqui. Para quem está nos acompanhando. Para quem está nos acompanhando, pelo YouTube, eu posso dividir tela. Olha aqui, professor Eliudinho, dos migalhas, dos migalhas, ou a 15 de junho, é, recente, né? É ilícita a prova obtida por meio de print do WhatsApp web. Foi o posicionamento da sexta turma do STJ, né? É algo que... Foi a última notícia que eu li, eu também confesso que eu preciso aprofundar, mas foi realmente no processo penal. desentraída dos autos, então é questão de admissibilidade mesmo, né? Eventual exclusão de mensagem enviada ou recebida não deixa vestígios. Eventual exclusão, seja no aplicativo, seja no computador, e por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeito de prova em processo penal. Estamos falando aqui da possibilidade de se mexer na prova, de se alterar o contexto, de se excluir passagens e não ter o texto integral. Provavelmente isso, mas para efeitos penais, né? O debate, talvez, que a gente vai fazer daqui para frente é sinossível também. Eu posso excluir o processo civil, digo, né? Mas o sistema civil eu posso excluir. O problema aqui é da cadeia de custódia. Aqui é um outro problema. Porque quando você faz... Oi, acho que nós estamos caindo no... Eu estou te ouvindo no... Voltou aqui, ó. Aqui é o problema da cadeia de custódia. Eu acho que há uma discussão sobre a qualidade da prova não está... Depois que ela foi... Ela passou, você teria um questionamento se ela é realmente aquela mensagem ou se ela foi simplesmente montada. Editada, talvez? Exatamente. Está aparecendo. Eu não conheço... Isso. É, eu também. Só por cima, né? Porque eu não... Assim, numa primeira análise, a prova por WhatsApp é comunicação. Mas depois que ela está comunicada, ela vira dados, né? Então, eu tenho certa dúvida de ilegalidade plena e total. Também não acho tão radical assim. Eu acho que aqui o problema... Perfeito. Perfeito. Então, tá, pessoal. Esse foi o nosso grande professor William Santos Ferreira. Nunca me decepciona. O Grêmio me decepciona, que eu vi que já estava perdendo hoje. Mas o professor William nunca me decepciona. Foi uma baita aula, um baita encontro. e fico feliz de rever o amigo. Muito obrigado. Da mesma forma, eu também sofro aqui com o Corinthians, então, nós estamos na mesma. Estamos na mesma. Então, é um momento difícil para times. E, para mim, é sempre um prazer rever o amigo. E fiquei muito feliz. E a nossa conversa flui muito naturalmente em temas tão complicados e tão delicados como nós estamos falando, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade nos teus canais. E espero que a gente possa, em breve, voltar a conversar, porque é muito importante nós termos esse diálogo e construtivo e sempre questionador. Repetir o óbvio é inútil. Tratar do difícil é muito útil, né? Então, a gente tem que continuar discutindo. Eu falo para os meus alunos, independentemente se é um nível mais baixo de graduação, depois, mais experiente, que é muito importante no processo a gente trabalhar com a lógica do processo, com a lógica do sistema. E isso que eu vejo muito em ti, uma similitude muito grande comigo, uma vibração muito próxima comigo, porque todas as questões, embora uma divergência ou outra nossa aqui, a gente nota uma lógica do sistema sendo preservada, uma lógica processual sendo trabalhada. E eu acho que falta aí muito isso no advogado e no aluno que estuda o processo. Eu não entendo o processo. Mas você está entendendo a lógica do sistema? Está funcionando isso para ti? Você está se convencendo daquilo que você está estudando? O processo tem muito isso, não é, professor? Tem, e eu acho que ele pode ser sintetizado numa palavra, coerência. Porque você não pode defender de um ponto e depois mudar o quadrante completamente para atender determinados outros objetivos. Quer dizer, a gente tem que trazer uma coerência. Eu posso estar errado num ponto para depois corrigir, mas, a partir do momento que eu elegi algumas premissas, eu tenho que ser coerente com as mesmas. E esse é um problema quando a gente só fica querendo apagar incêndio. Quem apaga incêndio, não controla a causa. E quem não controla a causa vai viver eternamente apagando esses incêndios. Porque você está sempre com uma contradição. Você não tem um compromisso com essa harmonia do sistema. Aliás, é como diz Canares. Sistema e harmonia são palavras que são indispensáveis. e coerência está dentro desse contexto. Concordo plenamente com você e essa vibração de expectativa corresponde exatamente à que eu tenho também em relação ao assunto. errem, mas errem com coerência. Muito bem. Então, tá, pessoal. Boa noite a todos. Professor William, muito obrigado mesmo pela participação. Está aqui no Instagram, está aqui no YouTube. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até a próxima.